Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai descobrir 7 mitos sobre o contador Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram Chega de papo, vamos ao que interessa aí Vamos desvendar o primeiro mito O mito número 1 é o seguinte Falam por aí que o contador é muito rígido e tradicional Bom pessoal, hoje em dia os contadores trabalham sim com seriedade, assim como antigamente Só que assim, seriedade é diferente de ser uma pessoa fechada para um contato amistoso E a tecnologia ajuda o contador a atender o cliente adequando-se a sua realidade Seja presencialmente ou à distância Então hoje em dia o contador não é totalmente rígido, ele não é totalmente tradicional Ele usa bastante tecnologia, ele usa bastante a seu favor esse artifício aí E também ele está sempre aberto aí para um contato amistoso Para poder conversar com o cliente e poder interagir Então é isso aí, o contador não fica apenas no escritório Ele consegue interagir, ele consegue conversar e também usa a tecnologia a seu favor Tá, então o primeiro mito derrubado Vamos então para o mito número 2 pessoal Contabilidade é só matemática Esse aqui é um mito muito comum Matemática é sim a base da contabilidade, mas não é tudo A profissão ela vai além da análise e gestão de custos, demonstrações financeiras Entre outros instrumentos matemáticos A rotina do contador também abrange relações humanas nas organizações Também aí tem a ética e o planejamento estratégico Então contabilidade não é só matemática Inclusive você vê bastante sobre direito Tem a CLP, Constituição das Leis do Trabalho Tem o CTN, Código Tributário Nacional Então tem muito direito também na contabilidade Não é só matemática, ele tem aí as relações humanas e por aí vai Então esse é o mito número 2 O mito número 3 é o seguinte Falam por aí que o contador só faz recolhimento de impostos Bom, o contador ele vai muito além dos impostos Ele analisa os números da empresa dando vida a eles Dando vida aos números Propondo soluções e fazendo com que sejam a base para decisões estratégicas E eficientes por parte das micro, pequenas e grandes empresas Então o contador ele não é um cara que só faz recolhimento de impostos e nada mais Pelo contrário, ele elabora relatórios estratégicos Que ajudam na tomada de decisões Então o mito número 3 que fala que o contador só faz recolhimento de impostos Está errado Ele faz recolhimento de impostos sim Mas não é apenas isso Vamos ao mito número 4 aí O contador é um mal necessário Bom gente, contador estratégico é peça chave para a longevidade de uma empresa As empresas devem aproveitar o amplo conhecimento e a experiência do empresário contábil Como um consultor que pode agregar muito valor aos negócios das empresas Com soluções modernas e visão de longo prazo Então o contador não é um mal necessário Pelo contrário, o contador ele é muito importante E é necessário para tomada de decisões Então não é um mal, e sim uma chave aí no seu negócio Mito número 5, vamos lá O contador está cercado por papéis Bom gente, a tecnologia chegou e o guarda-livros ficou no passado Com muitas obrigações migrando para o digital Por exemplo, como o SPED que é o Sistema Público de Escrituração Digital Então hoje em dia diminuiu bastante a papelada aí Hoje em dia tem soluções de integração contábil tudo aí pela internet Por exemplo, o contador tem a tecnologia como grande aliada para ampliar a sua produtividade Então hoje em dia não é só papelada Existe a papelada sim, mas está cada vez mais ficando tudo digital Então cada vez menos papel e cada vez mais arquivos digitais, arquivos XML e por aí vai Mito número 6 fala o seguinte A contabilidade é um mercado tipicamente masculino, que só tem homem Bom, cada vez mais mulheres ingressam no mercado contábil A participação feminina só aumenta na área contábil brasileira Desde 1950 a representatividade feminina foi de 4,3% para 47,4% Antigamente, nos anos de 50, tinha 4,3% apenas de mulheres no mercado de trabalho contábil Hoje em dia já tem aí 47,4% Então a realidade mudou bastante para as contabilistas aí E também nos cursos de ciências contábeis você pensa que sempre vai ter só homem E pelo contrário, é bem aí dividido Geralmente metade da sala é homem, metade da sala é mulher E também isso é assim no mercado de trabalho, não só nas salas de aula E por último, o mito número 7 é o seguinte Fala que a tecnologia já dispensa os contadores Quando na verdade a tecnologia não substitui a capacidade de análise e recomendações de uma pessoa A tecnologia na verdade ela ajuda a realizar com mais agilidade as tarefas repetitivas O que é ótimo para liberar o tempo do contador para apoiar o empreendedorismo Ajudando então novos empresários com orientações de um consultor especializado Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí Mande um e-mail para contabilidadetv.com Caso tenha alguma dúvida, deixe seus comentários aí Deixe um joinha, compartilhe os vídeos e até a próxima Aí pessoal que acompanha a Contabilidade TV Eu tenho um recado aqui para vocês que me acompanham Aliás, o recado da Nin, que é esse fenômeno do YouTube aqui Que ela vai recomendar aí o meu canal Oi, inscreve-se no canal e obrigado muito por virar Eu realmente gostei Obrigado, muito obrigado Obrigado Obrigado